Olá, você acompanha o programa em pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador André Von Zubem do PPS, que fará um balanço do seu mandato durante o ano de 2015. Olá vereador, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Pâmela. Bom, vamos destacar então as ações do vereador. O vereador é autor de seis projetos de lei, ele é autor de cinco projetos de decreto legislativo, 129 indicações, 81 requerimentos e cinco moções. Vamos então começar pelos projetos do seu mandato esse ano. O vereador, quais que você destaca que tiveram o maior debate, teve o maior empenho do seu mandato, se assim posso dizer? Eu destacaria dois projetos que eu gostei muito de ter apresentado e graças a Deus foram aprovados. Um que trata da criação do Dia da Gentileza, que ficou definido como dia 17 de setembro. A ideia desse projeto foi que a gente parasse um pouco para refletir a necessidade de sermos mais gentis na nossa cidade, em todas as áreas, no trânsito, nos condomínios, com o seu vizinho, com o bairro onde você mora. Então é um momento onde a gente marca um dia para reflexão e nós estamos fazendo um debate com várias instituições da cidade para que a gente possa divulgar isso, para que a data seja simplesmente a definição do dia, mas que ele possa perdurar durante todo o ano esse espírito de gentileza. Então foi um projeto que eu gostei de ter apresentado, foi aprovado e também o que autoriza agora, cria a possibilidade do food truck estar instalado nas vias públicas e logradores públicos da nossa cidade, coisa que não era possível. E tendo em vista que hoje o food truck é uma tendência mundial, isso gera mais empregos, isso aquece a economia, gera oportunidades. Então é bom para o comércio e é bom para a população que pode ter acesso também a uma comida de qualidade, um preço mais acessível. Então eu acho que isso são dois projetos que eu destacaria, que eu gostei de ter sido aprovados esse ano. E você espera também que o Executivo emita um decreto, permitindo que o food truck esteja em outros locais? Isso, no caso do food truck, além da lei que foi aprovada, precisa ter um decreto regulamentador, onde vai estar definindo quais os locais que podem ser, como que vai ser esse critério, por exemplo, eles vão ter que se cadastrar junto à CETEC, que é o órgão que cuida disso, do solo público, e outras regras de funcionamento. Então nós agora estamos aguardando que seja feita a regulamentação por decreto. Afinal, é uma novidade que tem, que está crescendo, o vereador precisa de regulamentação. Sem dúvida, não pode ficar uma coisa solta, sem critérios. Isso, os critérios são importantes para o bom funcionamento da cidade, mas também são bons critérios que garantam a qualidade dos produtos, né? Então tem regras para você poder comercializar e a população ser bem atendida. Agora, vereador, você completa um ano na liderança de governo, ou seja, a ponte entre o Executivo e o Legislativo aqui na cidade de Campinas. Primeiramente, como foi essa experiência? Olha, foi uma experiência muito rica, porque como líder do governo, você tem que tratar de todos os projetos que o governo manda para a Câmara Municipal. E só para você ter uma ideia do volume, o ano passado, aliás, esse ano ainda, né, não terminou, nós aprovamos 74 projetos do governo, quer dizer, é um volume bastante grande, de setores, os mais diversos. Então tem projeto da educação, do transporte, da segurança, do meio ambiente, projeto específico de um bairro, de um determinado tema que a Prefeitura quer tratar, como, por exemplo, não jogar lixo na rua, coisas desse tipo. Então, foi muito rica. Agora virou lei mesmo. Agora virou lei, virou lei. É, esses 74 que eu falei foram os que já viraram lei. Ah, já viraram lei. Todos esses viraram lei. Então é uma coisa muito, assim, enriquecedora, porque você tem que se interar de muitos assuntos, né? Por exemplo, quando foi discutido aqui, aprovado o Plano Municipal de Educação, eu fiquei bastante tempo conversando com os técnicos da educação, com os coordenadores pedagógicos, com os diretores de ensino, para que a gente pudesse entender melhor o projeto, poder discutir melhor com os vereadores. Então é uma experiência que eu gosto muito, porque é um aprendizado muito grande, né? Então esse foi o aspecto que eu mais gostei como líder. Além de você estar podendo ajudar em leis que vão, de fato, criar mais impacto, porque, pelo ordenamento jurídico da cidade de Campinas, a maioria das leis, elas só podem ser feitas pelo executivo. O próprio vereador não pode fazer, porque se uma lei causa gasto, causa reestruturação administrativa, por exemplo, ela não pode ser feita pelo vereador. Ela tem que ser feita pelo prefeito. Então, obviamente, que isso significa que a maior parte das leis, ou as leis que mais impacto causam, elas vêm do executivo. Então, você estar administrando esse conjunto de lei é muito legal, porque você está ajudando a implantar coisas boas para a cidade, que vão atingir um número grande de pessoas. Então, foi muito bacana, gostei, fiquei feliz de poder ter ficado esse ano como líder do governo. E o senhor tem algum projeto, alguma lei para destacar do executivo, que com certeza vai ser benéfico para a cidade, claro, além do que vai mutar as pessoas que jogarem lixo na rua? Então, essa do lixo, ele fez parte de três projetos, né? Cidade Bem Limpa, que é o conjunto desses projetos que deu-se esse nome, que proíbe jogar lixo, mas tem outro que proíbe também depredar patrimônio, porque isso é uma coisa, o vandalismo é péssimo, né? Que gera pichações, destruição de patrimônio público. E também um que dificulta a venda dos sprays para os pichadores, né? Ou seja, maior controle sobre isso e a possibilidade, inclusive, de reparação daqueles imóveis que tenham sido pichados. Então, essas três leis que foram aprovadas, elas estão dentro desse conceito de cidade bem limpa, que é muito importante, porque eu acho que vai mudar um pouco a cara da cidade na medida em que a prefeitura vai ter agora um instrumento mais firme para coibir vândalos que acabam enfeiando, emporcalhando a nossa cidade. Porque eu falo assim, as pessoas, às vezes, não jogam lixo na sala da casa delas, mas acabam jogando na rua. E a rua é de todos. Então, nós temos que ter esse espírito de que a cidade é de todos. Um outro que eu gostaria de destacar é esse que eu referi sobre o plano de educação. Agora, Campinas tem um plano de educação. Então, isso é muito importante, porque todas as ações de educação, não só da prefeitura, porque o plano municipal de educação, ele vale para todos os segmentos, para as universidades, ele vale para as escolas privadas, para as escolas estaduais, além das municipais. Então, ele coordena todas as ações na área de educação do município. Então, isso também foi muito bom, porque agora a gente tem um plano, um plano que foi amplamente debatido com várias pessoas do segmento, mas também da sociedade, e a Câmara aprovou que o prefeito sancionou. Então, esse também eu diria que foi um projeto que a gente ficou feliz de poder atuar e ajudar a ser aprovado. E tem uma amiga também, que é uma novidade aqui na cidade. Esse daí é uma coisa muito legal, porque essa questão das pessoas em situação de rua, ou como normalmente chamam moradores de rua, é um problema grave em todas as cidades, principalmente nas grandes cidades. Então, isso, quem vai para São Paulo, quem vai para outras cidades aqui da região, vê que isso está presente nas cidades, infelizmente. Agora, Campinas está buscando enfrentar esse problema, isso que eu acho legal. Então, tem várias medidas que a Secretaria de Assistência vem tomando, mas esse particularmente, que é o Mão Amiga, ele cria uma condição de ajudar aquela pessoa que quer sair da rua, que quer estar reinserindo na sociedade, e muitas vezes não consegue, porque não tem uma profissão, ninguém dá uma chance, é mais difícil uma pessoa assim. Então, o Mão Amiga, ele dá uma possibilidade da pessoa trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro e fazer um curso profissionalizante, para que ele possa depois andar pelas próprias pernas. Então, não é um programa especialista, que muitas vezes vai lá, dá um prato de comida, que muitas vezes é necessário, porque eles precisam. Mas até para isso, a Prefeitura criou um espaço onde são servidas refeições dignas, um local digno para essas pessoas ali no Vila Industrial. Mas esse programa, ele fala assim, se você quer sair da rua, por isso que chama o Mão Amiga, vem que nós vamos te ajudar. Então, fiquei muito feliz em ajudar a que esse programa for ser aprovado e agora vai, sem dúvida nenhuma, recuperar muitas dessas pessoas. Porque não basta só ajudar eles que estão precisando, nós temos que tirar dessa condição, não é uma condição digna viver na rua. Eles estão lá por algum motivo, então nós precisamos apoiar, precisamos ter apoio psicológico, precisamos ter apoio de saúde e também emprego. E acho que esse Mão Amiga dá a possibilidade de trabalho. Sim, com certeza. E tem algum projeto do Executivo para 2016, que ainda não foi analisado pelos vereadores, que está para vir e vai ter uma, tem que ter uma análise melhor por parte da legislativa? Os que virão eu não sei ainda, porque não foram, não me apresentaram, então não tenho ainda essa informação. Mas tem alguns que estavam em andamento e que ainda não deu tempo de ser aprovado, porque ele tem um trâmite aqui na Câmara. O que eu queria destacar desses, o que eu acho mais importante, é o que autoriza a Prefeitura a criar os lotes urbanizados. A gente espera logo no começo do ano estar votando. Ele já foi aprovado na Comissão de Legalidade e já na primeira sessão de fevereiro já deve ter a primeira votação. Então eu espero que até fevereiro, mais tarde, março, a gente aprove esse projeto. O que é esse projeto? Ele possibilita que a Prefeitura, através de parceria com o pessoal que tem áreas na cidade, que possam desenvolver lotes urbanizados, a gente cria essa possibilidade para que eles possam ser adquiridos com a parceria com a Coab por um valor bem mais barato e ajude as pessoas a ter a sua casa própria. Porque, infelizmente, com essa crise econômica, os recursos para a construção habitacional, que já não eram muitos, elas diminuíram drasticamente. Não está vindo mais nada para todas as cidades. Praticamente secou, como se diz. Mas nós não podemos ficar sem fazer nada, porque as pessoas precisam morar, precisam construir sua casa. Então, com o lote urbanizado, você vai dar aquela terra que a pessoa precisa para construir. E a Prefeitura, com isso, vai estar ajudando. Essa é a preocupação do seu mandato, a habitação, claro. Isso, é verdade. É verdade, até porque como já tive essa experiência de ser presidente da Coab, secretário de Habitação, eu sempre estive muito focado nisso. Então, esse projeto, eu diria para você que, muito embora ele veio do governo, foi um projeto que nós fomos lá pedir para o prefeito para fazer esse projeto, junto à Coab, conversamos muito lá na Secretaria de Habitação, para que eles pudessem apresentar esse projeto. Então, eu me sinto meio que parceiro desse projeto, muito embora ele seja do executivo. E por isso que a gente vai trabalhar para aprovar o quanto antes e poder já ajudar. Nós queremos que tenham uma quantidade muito grande de lotes para as pessoas, num preço bem mais barato, e assim ajudar a que realize o sonho da casa própria, você ter na sua terra seu lote para poder construir. Tá certo. Bom, e o vereador também é presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara Municipal de Campinas. E vale ressaltar que toda semana, por exemplo, a Semana de Ciência e Tecnologia, que nasceu através da sua comissão, sempre é um sucesso, né, vereador? Esse ano foi diferente. É, exatamente. Já estamos no terceiro ano dessa lei que nós criamos na semana. E eu acho legal quando, assim, você cria um período específico, um dia, como eu falei da gentileza, agora no caso da semana, e isso se torna uma coisa da cidade, né? É isso que nós estamos querendo fazer também. Enraizar mesmo. Exatamente. Hoje já está todo mundo já, assim, esperando a semana, as escolas, as crianças, quer dizer, virou já, está virando uma tradição. Isso é muito importante, porque a semana, ela ajuda a divulgar a ciência e tecnologia para os jovens. Ela também tem debates mais acadêmicos, mas o principal objetivo é que a cidade conheça mais o que é feito aqui nessa área e, principalmente, incentivar os jovens a seguirem essas profissões na área de ciência e tecnologia que precisa, se a gente quer desenvolver o nosso país. Então, isso já tem sido um sucesso. Mas, esse já é uma lei um pouco mais antiga minha, mas, nesse ano, nós continuamos com os debates, né? Todo mês a gente tinha um debate muito legal, ou de uma instituição, ou de um tema, né? Que, por exemplo, Internet das Coisas, que foi agora há dois meses atrás. Foi mais de uma reunião sobre o tema, né? Exatamente. Tem que ser levado em questão, afinal, todo mundo precisa conhecer, saber o que é. Exato, e isso é o futuro. Quer dizer, a parte do futuro da tecnologia, ele vai ser com o que os serviços, os equipamentos... Por exemplo, o smartwatch da Apple, né? Isso. Ele tem um nome específico para isso, né? Ele é considerado a internet das coisas. Não, é o que você chama, ele também, ele faz parte porque ele está sintonizado, mas ele é chamado de vestíveis. Isso, vestíveis, isso. Por quê? Porque são aqueles que você carrega com você. Uma roupa, pode ser, já existe. Existe um equipamento de saúde, um equipamento do pulso, que pode ser o telefone, né? Um telefone em formato de relógio, né? Às vezes até uma joia. Então, tem várias coisas. Isso faz parte da internet das coisas, só que são aquele outro critério onde você transporta, né? Ele está, às vezes, até monitorando a sua saúde. A integração entre a pessoa e a tecnologia, né? Exatamente, diretamente com você. Mas a internet das coisas, ela pode estar numa geladeira, no carro, e eles se comunicam. E o futuro vai cada vez caminhar para isso. Então, eu estou citando só um, porque nós fizemos o ano inteiro o debate. Foi há uns dois meses atrás esse debate. E muito interessante, né? Então, nós fizemos esses debates ao longo do ano. Mas eu queria destacar que esse ano nós conseguimos concluir o nosso plano estratégico de ciência e tecnologia, que foi uma ideia nossa também, que surgiu aqui na comissão. Levamos para a prefeitura, a prefeitura aceitou. Levamos para os outros institutos de pesquisa da cidade. E o conselho, né? Que está em pleno funcionamento. E aí, todo mundo começou a trabalhar em cima disso. E levamos um ano e meio para preparar esse plano, porque ele era bastante detalhado e envolvia vários setores. E agora, em setembro, o prefeito já concluímos o plano e o prefeito já divulgou. Não é um plano para esse ano, não é um plano para os próximos anos. É um plano para os próximos 10 anos. Ou seja, é pensar o que a cidade precisa fazer para que ela possa... São metas. São metas em várias áreas. Na área de formação de mão de obra, na área de atração de empresas, que vão gerar mais postos de trabalho, investimentos, centros de pesquisa. Então, são vários aspectos que, somados, com certeza, vão tornar Campinas uma cidade mais competitiva. Que vai ajudar o seu desenvolvimento e, com isso, trazer mais benefícios para a população. Até porque nós acreditamos que todo o conhecimento, a tecnologia, ele só tem sentido se ele for benéfico, se ele chegar até as pessoas. Não adianta nada ter um grupo só que tem acesso ao conhecimento. Ele tem que chegar ao maior número de pessoas. Então, por exemplo, você tem que estar com mais tecnologia, que é o conceito que a gente fala de cidade inteligente, chegando nos postos de saúde, nas escolas, nos ônibus, ou seja, no transporte público. E isso eu estou falando de algumas coisas que já estão acontecendo. Porque, muito embora ele seja um plano de 10 anos, ele já tem coisas que estão sendo aplicadas. Mas o próprio executivo já está com algumas propostas em relação a isso. Seria o Colab, por exemplo. Exatamente, já está em andamento. O GPS nos ônibus. Exatamente. Hoje você pode saber o roteiro do ônibus, se ele está chegando no ponto, através de um aplicativo. Isso é a cidade inteligente. Então, você deu um bom exemplo, que é como esse conhecimento tem que chegar para as pessoas. Então, além de estar desenvolvendo mais conhecimento, atraindo mais investimento, nós estamos fazendo um trabalho para que ele chegue. Por exemplo, agora também, semana passada, foi inaugurado o cabeamento ótico para todas as escolas. Quer dizer, eu acredito que deve ser a primeira cidade do país, do tamanho grande, como Campinas, metrópole, que tem todas as escolas com cabeamento ótico. Porque isso é fundamental para a tecnologia. Você ter uma capacidade de comunicação ágil através de internet, por exemplo. Então, o plano estratégico, ele prevê tudo isso e ele vai motivando para que ele aconteça. E algumas, é claro, vão demorar mais tempo, porque depende de mais investimento, mas elas vão acontecendo para que a gente possa, em 10 anos, estar em uma condição muito melhor do que a gente está hoje. Que bom, já aconteceu bastante coisa boa, então. Já, já tem bastante coisa em andamento, bastante coisa mesmo. É legal isso, porque às vezes você tem um plano que é muito legal, mas ele não sai do papel. E eu falo para o pessoal, o plano foi feito para melhorias, então ele tem que sair do papel. E é isso que a gente está fazendo, né? E com isso a gente vai, obviamente, beneficiar a população. Bom, o senhor é membro também das comissões de segurança, de meio ambiente e de proteção em defesa dos animais. O senhor está satisfeito com o trabalho dessas comissões desse ano? Eu acho que a Câmara tem feito um bom trabalho, né? Eu acho que, nós falamos agora dessa comissão que eu presido, a Ciência e Tecnologia, essas outras comissões também, elas presidam pelos nossos colegas aqui, Tico Costa na segurança, o Rocine na meio ambiente, o Carmo na defesa dos animais. Eles vêm fazendo um trabalho muito bom, cada um na sua temática, buscando ver o que a cidade pode melhorar. Por exemplo, na questão da defesa dos animais, nós estamos fazendo o Estatuto dos Animais para Campinas, para regulamentar isso, para disciplinar, para dar mais qualidade. Agora, paralelamente a isso, vem sendo uma série de propostas que a gente tem feito junto com o Executivo, apoiando as iniciativas, por exemplo, do Departamento de Bem-Estar Animal, que vem fazendo um trabalho muito legal, na cidade é novo, é uma coisa bem recente na cidade. O abandono de animais é uma preocupação do seu mandato. Exatamente, e a gente tem feito já melhorias, castração de animais através do departamento, todos apoiados pela comissão. Isso que é legal, né? Eu acho que é essa parceria entre o Executivo e o Legislativo, porque sozinho fica difícil, muitas vezes precisa do apoio do Legislativo, muitas vezes quem tem a capacidade de operacionalizar é o Executivo, então essa integração é muito salutar. Na área do meio ambiente, nós trabalhamos bastante na comissão para ajudar essa luta regional, que eu diria, da bacia do PCJ, nessa crise hídrica que nós passamos, para que a gente pudesse ter um volume maior de água liberado pelo sistema cantareira para a nossa região. Então isso foi uma das preocupações que mais tomou o nosso tempo, porque estava para ser renovado a outorga do cantareira, depois foi adiado agora para 2017, mas iria ser esse ano. Então nós nos empenhamos bastante, inclusive mobilizando a região metropolitana, porque isso não é um problema só de Campinas. Campinas é a maior cidade, mas nós temos que somar forças e eu acho que nós temos que continuar firme, porque isso não está resolvido ainda. Então é um ponto que nós devemos estar continuando esse trabalho. Na área de segurança pública, várias coisas vêm sendo implementadas. Logo quando a gente teve, ainda no ano passado, já fazia parte da comissão, nós tivemos elaborando propostas para a melhoria dessa questão das câmeras de vigilância. Foi apresentado na época para o prefeito e agora isso já está sendo implementado. Então é legal essas coisas que a gente vai lá, nós vimos outras cidades que tinham esse sistema e as Campinas já estão implementando, que são aquelas câmeras inteligentes nas entradas e saídas da cidade, que elas registram a placa do carro. Então já até foram presas pessoas que estavam com o veículo roubado. E isso com certeza vai cada vez mais, porque é uma implantação gradual, mas já está dando resultado. Quando tiver tudo implantado, então vai tornar Campinas uma cidade mais segura. Isso vai ser muito bom. E são coisas que nós discutimos na comissão. A gente tem feito vários debates para poder ver as formas de melhorar. Nós tivemos, por exemplo, lá com o secretário de Segurança Pública em São Paulo, a comissão foi até São Paulo conversar com eles, por exemplo, esse negócio dos pátios, dos carros apreendidos, que estão superlotados. Pedimos para implantar aqui em Campinas o que já estava implantando em São Paulo, que é um sistema onde faz o leilão mais rápido para que desafogue a superlotação dos pátios. Isso ajuda a apreensão desses veículos furtados ou veículos irregulares. Então, ou seja, são ações concretas. Esse ano nós tivemos uma vez, mas somar o final do ano passado, dentro do final do ano passado e esse ano, nós fomos duas vezes para São Paulo falar com o secretário de Segurança Pública. Por que nós tivemos lá? Porque nós temos que reivindicar. Nós precisamos mais efetivos da Polícia Civil, da Polícia Militar. Afinal, fiscalizar e cobrar é uma das ferramentas do vereador. Exatamente, aprovamos leis aqui, por exemplo, que atualizam o Fundo Municipal de Segurança Pública. Foi até essa semana que nós aprovamos. Isso é importante também para trazer mais recursos para a área de segurança. Então, são ações que a comissão, juntamente com a Câmara como um todo, trabalham para melhorias para a cidade em várias áreas. No caso, nessas áreas que elas são responsáveis. Tá certo. Vereador, então, parabéns pelo seu trabalho. Esperamos que 2016 continue sendo intenso, tanto quanto foi 2015, e com muitas novidades boas aí para a gente. Muito obrigado. Nós também esperamos poder continuar trabalhando aí, cada vez mais ajudando a melhorar a nossa cidade. Muito obrigada pela presença, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa em pauta fica por aqui. E você pode rever a entrevista do vereador André Von Zubem, também no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. Não deixe de acompanhar as notícias da Câmara pelas redes sociais e pelo site. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas. E, claro, toda a programação da TV Câmara Campinas.